E ae pessoal, só de boa? Estamos gravando Eu, Mano Claus Mano Mário da Bandit E vamos dar um rolezinho aqui na Night Sem destino Só pra andar mesmo Cornetão, Bandit e Z Minha média linda, né meu amor? Porra essa Oh, tudo que ele não dá grau, é foda Só os loucos Olha o túnel Eita Aguidite aí, Mano Cadê? Se você olhar, dá só uma bola de fogo Tá foda Limpando a rede Cadê o outro louco? Achamos mais louco que nós E tome grau de um palmo Ave Maria Sempre agradecer a vocês aí por assistirem meus vídeos Muito obrigado aí Beijo pra Nelly e Gabi Sempre conversamos É uma fã aí do canal Cadê os caras, Mano? Tão com medo dessa porra? Parece um monstro vindo lá atrás Esse é louco Esse aí é melhor que eu Nos graus de um palmo Ai, caramba E não se esqueçam aí Vai ter a doação de sangue Em março Titio e Titio e o Mike estão Organizando aí Fiquem atentos Eu sei aqui na Ambulatório do Hospital das Clínicas No Hemocentro, né? Hemocentro? Ou ambulatório? Me corrijam aí se eu estiver Errado em algum deles aí Enfim E é isso aí Os caras estão todos loucos Uma hora dessa Tá gravando? Tá gravando Salve Quer aparecer? Pode, vai Deixa eu ir do lado ali Pra filmar as bolas de fogo Ah, mil e duzentos Olha as bolas de fogo Olha as bolas de fogo Ah, eu sou louco nessa vida, meu Deus E como dizem, é melhor andar com os loucos Do que? Com os falsos, né? Tá gravando as bolas de fogo Tá gravando o velho, é nóis Não sei nem onde vai estar aqui Mas a gente vai entrar aqui Mas a gente vai entrar aqui E aí, tá indo pra onde? Não, não tá nessa porra, meu Deus Não sei nem onde essa porra aqui vai dar Mas vambora Aqui é É o minhocão, né? Acho que é Sentido voltando É ou não é? Sei lá É isso aqui Aprendeu? 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 Não me sigam, estou perdido Só as bolas de fogo de longe, mano Ah, darzinho Agora que ele pinou direito esse viado O promotor é só um homem Deus é o juiz Só louco, essa porra Não quero acelerar Que eu não sei onde tem radar Essa porra É, eu não sei onde tem radar É, eu não sei onde tem radar Aperta, doido! A intenção era pegar o túnel né, mas não é que ia ser esse túnel aqui que tem 3km se não me engano. Vamos parar esse vídeo por aqui pessoal, como eu continuo a parte de 2 daqui. É nóis, abraço e até o próximo vídeo, já continuem aí, curtam os vídeos aí também, é nóis! Tchau!